Vendo, aos poucos fui te perdendo, te confesso, faz o que é assim Mostra onde é que nós estamos aqui na roça, esperando a Júlia passar pra pescar um puto na rede Chama! Se eu disser por aí que eu já te esqueci, estou mentindo É grande o meu desespero, ainda sinto o seu cheiro, vou te ouvir Só uma coisa até hoje eu nunca entendi, e não vou entender E de pressa você me esqueceu, em mim esse amor só aqueceu O amor não me ama, eu amo você Aí, se não der pra pescar hoje também, tá ruim não, nós vamos ficar vivos debaixo desse barracão de pai aqui, ó Bro! Acho que eu vou falar com ele pra acabar com ele